Fala com ele, pra não subir no telhado, manter os caras marcando ele em cima da montanha e vai matar ele. Peraí, o Fabão, tá na rádio, Fabão? De boa, parceiro. Deixa eu passar um copo de você, você não quer palminhar ali pela rua do coronel ali em cima do condomínio? Pô, eu sou eu, 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 sou eu! Não, 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 não... Meu Deus do céu. Eu tô gritando sou eu e levantando a mão. Eu tô gritando.